Primeiramente, eu já queria falar, vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é Fefe Merch, tá? Minha liga de joias saiu! Então, se vocês quiserem comprar, é só ir aqui no link da Bia ou acessar o Instagram Fefe Merch e o link tá na Bia lá no meu Instagram. Mas, enfim, vamos pro vídeo agora. Já fiz o meu jabazinho. Oi! Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo especial de Halloween. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Já maratonou, já viu todos os vídeos? Se não, vai ver os outros vídeos também, porque, enfim, tem vários vídeos especial de Halloween aqui. Eu me empenhei pra trazer vídeos legais com o tema de Halloween pra vocês. E hoje eu vim trazer um vídeo de um casal de vampiros que acabou com a vida de pessoas e eles são bem esquisitos e é uma história bem louca. Então, se você quiser entender tudo isso que aconteceu, pega a sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pra esse vídeo. Imagina você tá passando por algum aplicativo de relacionamento, Tinder, Badu, enfim, e do nada você se depara com a Bia do tal ser humano. Vão pra toda a escuridão, procura a princesa que odeia tudo e todos. Então, foi mais ou menos assim que esse casal se conheceu. Na real, essa história não aconteceu de fato num aplicativo de relacionamento, porque não tinha naquela época. Foi, tipo, numa revista, mas eu vou explicar como esse amor acabou virando uma história mac... Esse casal foi composto por Manuela, que não era nem um pouco convencional, vou contar a história dela pra vocês, e o Daniel Ruda. Quando ela tinha 14 anos de idade, ela afirmou que ela recebeu um convite do diabo. Ela começou a, tipo, evitar luzes, ela ficava mais no escuro, e ela começou a frequentar, tipo, festas dedicadas ao vampiro na cidade de Londres. Na adolescência, ela começou a conversar com a psicóloga dela que ela não pertencia a esse mundo, que ela não queria estar aqui, inclusive, ela chegou a tentar suícita, mas ela, enfim, continuou viva. Ela acabou se aprofundando em estudos de, tipo, bruxaria, do mundo oculto, e ela falava que ela tinha dons demoníacos. A mente dela era um tanto quanto macabra, tanto que ela resolveu ser enterrada, de fato, tipo, ser enterrada mesmo, debaixo da terra de sepultura, só pra saber como era a sensação. Pouco preocupante. Mas, enfim, o amor da vida dela, o vampirão dela, o Daniel Ruda, também não era nada convencional à infância dele, à adolescência não foi tranquila. Com 14 anos de idade também, ele afirmou ter tido uma visão onde ele viu, tipo assim, um homem, que ele tava vestindo preto, tipo assim, só preto, o dedo dele era, tipo, longo e fino, e tão fino, tão fininho, que ele conseguia ver os ossos desse homem, assim, do dedo. E esse homem chegou pra ele e falou que o vazio da alma dele só ia acabar quando ele encontrasse a alma gêmea dele. Que, enfim, ia vir ser a Manu. A partir daí, ele colocou na cabeça dele que ele precisava encontrar a alma gêmea dele pra ele conseguir se libertar dessa alma vazia, escura e solidão. Só que antes dele encontrar a amada dele, ele se tornou um skin... Eu não sei se vocês sabem o que é um skin... Mas é completamente ligado ao movimento neo na... Uma galera, tipo, racista, com umas ideias meio esquisitas. Mas, enfim, no final das contas, depois ele falou que cansou desse mundo, assim, e começou a se correr pra beber o próprio sangue. O que que faz sentido nisso? Também não sei. Enfim, depois de um tempo, eles se encontraram nesses anúncios, assim, de revista, nessa vibe de, tipo, tentar encontrar o amor. Naquela época, não tinha Tinder, mas tinha esse rolê aí da revista. E eles acabaram se encontrando nessa revista. E aí, eles se conheceram, se apaixonaram pelo outro, dois doidos juntos. E aí, no dia 6 de junho de 1999, as almas se encontraram e eles resolveram se casar. E eles se casaram. Eles se mudaram pra Witten, que era no interior da Alemanha, e eles começaram a decorar a casa deles com uma vibe mais esquisita, mais sombria, assim. Nos corredores da casa deles tinham, tipo, teia de aranha, umas caveiras falsas. Eles gostavam dessa vibe e eles tinham certeza que eles eram tão... dentre os artefatos, assim, dessa casa. Tinha também um pentagon... pentagon... desenhado com sangue mesmo. Não sei se era dele, se era dela, mas era um pentagon desenhado com sangue. E também tinha um caixão, que era o lugar que a Manuela gostava de dormir. Ela gostava de dormir dentro do caixão e não dentro da cama. Na cama, não dentro da cama. Nesse apartamento, eles começaram a viver uma vida dedicada a s*****, de acordo com eles. Isso tudo é, de fato, de acordo com o que eles falavam, tá? Eles bebiam sangue de doadores voluntários, gostavam de passar a noite em cemitério. Tipo assim, eles viviam essa vida meio esquisita, meio macabra deles, mas sem fazer mal a ninguém. Era uma coisa, tipo, inofensiva à galera de fora. Eles viviam essa vida assim, mas entre eles dois. Mal a ninguém até eles resolverem oferecer, tipo assim, fazer oferendas à satan***. Aí que começou a dar errado pra galera de fora, que não tinha nada a ver com isso. No dia 6 de junho de 2001, exatamente três anos depois que eles se casaram, eles resolveram executar um plano diabó. Eles resolveram que tava na hora de, de fato, dar uma oferenda para a satan***. Eles convidaram um homem chamado Frank Hecker, de 33 anos, que era um dos amigos de trabalho, assim, do Daniel, pra casa dele pra um jantar amigável. Mal sabia ele que não ia ser nada amigável. E ele que ia ser o jantar. Nessa noite, depois desse jantar, né, o Daniel deu duas martes*** na cabeça do Frank. Ele não faleceu na hora, ele conseguiu levantar e meio atordudo, assim, ele começou a tentar andar e ir embora, né. E nesse momento, a Manuela, ela viu, assim, uma f***, e de acordo com o depoimento dela, ela disse que a f*** que tava em cima da mesa começou a brilhar e ela ouviu uma ordem de satan*** pra tirar a vida do Frank. Não só tirar a vida, mas de fato, os f*** no coração. Não só uma, não duas, não três, ela deu 66 f*** no coração do Frank. Não satisfeitos, eles pegaram uma f***, fizeram o símbolo, né, do pentagonal, no corpo do falecido, pegaram uma tigela e sem dó, nem piedade, nem remorso, nem nada, despejaram o s*** do Frank nos copos e começaram a beber como se fosse, tipo, vinho. E pra fechar, com chave de ouro enquanto o corpo do cara tava ali com s*** pra todo lado, eles se deitaram e, enfim, terminaram a noite por ali, se é que vocês me entendem. O corpo do Frank foi encontrado só três dias depois pela polícia perto da janela do apartamento do casal e, além de duas marteladas, 66 f***s, um pentagonal desenhado com uma f*** no corpo dele, a polícia alemã encontrou um bisturi descartável no estômago dele e um desenho de um demônio no tórax da vítima. No dia que a polícia encontrou o corpo do cara, né, enfim, os dois já estavam bem longe dali, eles tinham fugido pra cidade de Jena, que era também no interior da Alemanha. Mas, enfim, depois de um tempo a polícia conseguiu localizar eles. Eles foram capturados seis dias depois do crime e levados pro Tribunal de Justiça de Bochumpe, na região industrial de Rur. São os nomes em alemão que é difícil pra mim, hein? E, claramente, quando eles chegaram lá eles queriam, de fato, causar um impacto porque eles não tiveram nenhuma consideração pela família da vítima. Quando eles chegaram lá eles ficaram fazendo gestos obscenos, caretas, rindo da situação. Essas almas gêmeas eram conhecidas por ser bastante frias e sem coração e, tipo, sem remorso algum, digamos assim. Eles confessaram, né, terem participado do crime. É óbvio, quem mais teria feito? Mas, enfim, eles confessaram que eles fizeram o crime, mas eles disseram que eles não poderiam ser condenados porque não foram eles que tiraram a vida. Tipo assim, foi um mandamento de Satanás. Logo, quem tinha que ser condenado era Satanás, não eles. Eles se apresentaram como meros missionários fazendo um ritual Satanás, palavras deles. Os advogados de defesa deles alegaram, enfim, que eles tinham sérios problemas psiquiáticos, enfim, eles não poderiam ser julgados porque eles não estavam bem. E os peritos que estavam lá no julgamento confirmaram que eles tinham alguns distúrbios psiquiáticos e, de fato, eles eram incapazes mentalmente de responder aquilo tudo. Quando eles foram para o julgamento, Daniel foi condenado a 15 anos e a Manuela a 13 anos em um centro de detenção. O juiz afirmou que os dois sofriam fortes distúrbios narcisistas de personalidade e também tinham um forte anomalismo. Primeiro, eles deveriam ser internados, né, porque eles apresentavam, de fato, perigo à sociedade e depois de, tipo, melhorarem, eles iriam para um centro psiquiátrico para acabar o tratamento e, enfim, ficarem de boinha. Passados mais ou menos 20 anos do caso, tanto a Manuela quanto o Daniel já estão soltos. Eles estão em liberdade, deles e estão soltos. Eles se divorciaram, né, no final, o casal não deu muito certo, eles acabaram se divorciando e o Daniel ainda foi acusado de contratar uma mulher para tirar a vida da ex-esposa da Manuela. Só que ele não foi condenado porque tinha falta de provas, eles não tinham provas suficientes para, de fato, condenar ele, mas, enfim. A Manuela continuou recebendo tratamento psiquiátrico e depois ela recebeu uma nova identidade para ela conseguir continuar a vida dela normalmente como outra pessoa. E sobre o Daniel, a gente não tem informações concretas de onde ele está, o que ele está fazendo. Então, talvez, ele pode ser seu tio, aquela brincadeira. Mas, enfim, talvez se a gente for para a Alemanha, a gente pode encontrar tanto a Manuela como o Daniel, só que com o nome Joãozinho e Mariazinha. A gente não sabe que eles estão soltos aí na vida e a gente nunca vai saber na real. Que tranquilo. É isso, gente. Que história tranquila e leve. Olha que clima bom que a gente vai acabar esse vídeo, tá? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, enfim, me contem com a parte mais bizarra que vocês acharam dessa história toda. quem que você acha mais doido, a Manuela ou o Daniel, enfim, ou os dois. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like. Manda esse vídeo para os seus amigos para eles verem que tem gente meio louca nesse mundo. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do especial de Hello em todo maratona em um canal. E é isso. Vejam também o Fefe Morte porque ele está lindo. Eu fiz com muito amor e carinho para vocês, tá? O link vai estar aqui na descrição. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui!